Youtuber Wendell Lira diz que Fifa 19 é o pior jogo de futebol já feito da história O ex-jogador de futebol de 29 anos Wendell Lira, conhecido mundialmente por ganhar o prêmio Puska no ano de 2015 Onde em 2016, aos seus 27 anos de idade, se aposentou dos gramados para se tornar um jogador profissional de videogame O mesmo possui um canal no Youtube, onde se dedica a falar e fazer gameplay do jogo FIFA Profissional de FIFA desde 2016, Wendell criticou a atual versão do game em uma de suas redes sociais O mesmo escreveu E logo abaixo, algumas pessoas concordaram e outras discordaram da opinião do jogador Então por que não vai logo para o PES 2019? Aí chora hein, deve estar com saudade dos macetes de fazer gol do FIFA Eu então, tocar tudo de primeira sem errar um passe Quando não consegue jogar, reclama Aí quando pega as manhas e o meio do jogo, melhor FIFA, é sempre assim Assim gente, eu só joguei a versão demo do jogo Então por isso eu prefiro não comentar Mas essa semana, eu conversando com um amigo do meu trabalho Ele disse que o jogo mudou muito E que não estava gostando Tá tipo o PES Ele mesmo mandou um e-mail com feedback do jogo para a EA E está aguardando a resposta da mesma Então é isso aí gente Se você jogou ou está jogando FIFA 19 Deixa aí a sua opinião Para eu saber se realmente vale a pena investir ou não no jogo Então é isso aí Um forte abraço a todos Valeu Tchau Tchau